Se passou apenas um dia desde que eu fiz o último unboxing dos jogos de Wii Tanto que eu até nem tirei eles daí Eles estavam aqui desde o final do vídeo que eu fiz há um dia atrás E já chegou a aquisição que eu estava mais esperando Sim, eu estava mais esperando este único jogo do que esses sete jogos aqui Porque ultimamente jogos bem decepcionados muito Principalmente esses jogos A.E.A. que vem sendo uma grande porcaria Esses jogos A.E.A. desses últimos tempos Tem gente que tenta mais ou menos enganar a si mesmo Enganar os outros de que os jogos A.E.A. estão maravilhosos Mas não, eles estão terríveis E eu não aguento mais esses jogos A.E.A. Então eu já estou cansado de jogo medíocre E eu fiz aniversário na outra semana Então como meio que presente para mim Eu comprei esse jogo meio que para mim Eu paguei caro Relativamente caro Paguei mais do que eu normalmente pagaria Para um jogo de Wii U Eu paguei R$225 com o frete Incluso Eu normalmente não pagaria isso Num jogo Quanto mais um jogo de Wii U Que provavelmente vai baixar o preço Não sei, quem sabe Mas isso daqui eu fiz uma exceção Ou eu até mesmo faria uma exceção Pelo outro jogo da mesma franquia no caso Porque eu estou com muitas saudades dessa franquia Que eu diria que para mim É a melhor franquia de todos os tempos Super Mario Maker Estou muito ansioso para ver as fases de criação Porque eu sei lá Eu preciso jogar um jogo com criatividade Estou cansado dos jogos Sem criatividade nenhuma Então eu achei que Poxa, nada melhor do que um Que um Editor de fases Onde cada pessoa pode pôr Sua fase maluca Para baixar E aí Você joga Tudo que é tipo de fase Eu acho que vai ser bem legal Vamos primeiro mostrar o jogo Acho que Sei lá A maioria das pessoas já devem ter visto um boxe nesse jogo Mas eu estou fazendo mesmo assim Eu não ligo Eu gosto Gostei da arte Ela me lembra um pouco a arte dos New Super Mario Bros Que tem bastante sprites do jogo Na arte do DVD Eu acho bacana esse tipo de arte E aqui tem aquele tipo de manual Que nem é manual É só um folheto de precaução Que não tem absolutamente nada Eu já sabia disso Mas eu acho que o que é O que meio que substitui o manual É esse livro que eles colocaram Junto com o jogo Que é um livro de arte e conceito Eu vou mostrar tudo Eu não estou nem aí Eu vou mostrar tudo Eu já já tinha visto um unboxing desse jogo Então Esses números aqui Eles são mais ou menos Familiares Pra mim Eu me lembro que Alguém ter falado Que esses números Que tem Cada um desses quadradinhos Serve pra alguma coisa Eu não me lembro o que Mas enfim Talvez sejam fases, talvez sejam itens pra liberar Esse jogo tá tendo bastante Utilização Eu não tenho tanto interesse em criar fases O meu interesse mais é em jogar E esse daqui é o Weird Mario Eu acho que é seu nome Não sei exatamente Tem gente que diz que é muito bizarro Mas eu gostei, eu achei bacana Essas partes Eu não sei se tem Eu sei que muda a gravidade Do Mario pra fazer com que ele Tenha jogabilidade Como a do Luigi, sei lá Eu achei legal, eu achei bacana Eu gostei também Da Sprite, pode ser meio maluca Mas eu gostei A princípio era pra ser um bug Isso daí Bugs não são pra existir em jogos Mas num momento inicial Isso era um bug e eles se transformaram Numa feature do jogo Essas botas aí Que substituem as botas Do Mario Bros 3 Que é um dos meus itens preferidos Daquele jogo Mesmo só tendo numa só fase Eu acho bem divertido Aquelas botinhas Nossa É isso Ah é a arte desenhada à mão Isso daqui Tava pensando que era Super Mario Land Eu não consigo ver direito aqui Eu tô meio torto aqui Sentado Eu acho estranho Eles colocaram um monte de arte O que é bacana Mas não colocaram o manual Sei lá Normalmente custaria mais barato Por um manual Mas Não que eu esteja reclamando Pelo menos botaram Botaram algo Pra substituir Eu estou mostrando Meio rápido aqui Porque Sei lá Não tem muito o que comentar Eu acho Imagino que esses códigos Sejam de novo Fases Ou alguma coisa Que dê pra liberar Legal carinha Ah coitadinho Tá triste Caos imenso Imagino que esse jogo Dê vapor Todos os Marios Até mesmo Os antigos Em 60 frames Por segundo Pelo menos Pelo que eu vejo Vídeo de gameplay No Youtube Eu não sou de ver gameplay Mas desse jogo Eu acabei vendo algumas Parece que o jogo Tá em 60 frames Pra quem se importa com isso Ah Aqui é um Ah Sei lá Os caras Fazendo O level design Da primeira fase Que uma vez Se fazia a mão Eu não vejo Tanta graça Como eles fazem Hoje em dia De Sei lá Pegar modelo Do computador Uns negócios Do computador E tipo Mostrar Nos trailer Sei lá Eu acho bem mais legal Quando mostravam Antigamente Sei lá Os rabiscos A arte do jogo Como era feito Antigamente Que Era mais difícil Mas ficava mais interessante Pelo menos eu acho Esses Esses sentidos De artes Mas arte aqui Não sei exatamente O que que é Ah Eu acho que Aqui tá dizendo Que por exemplo Dá pra colocar Um inimigo Em cima do outro Yoshi Dá pra Suspir as Bola de fogo Isso eu acho bacana Quando alguns Jogos Substituem Tutoriais de texto E pegam Tutoriais Como posso dizer Tutoriais Visuais Que você só Só vê Você aprende jogando Você não aprende Lendo Um texto Texto chato E aqui Uma Assinatura Do Miyamoto Enfim Legal Mas Então é isso Eu até gostaria De pegar aquela edição De caixa grande Que tem um amigo 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 Do Do Mario 8 bits Mas Pra mim aquilo Tá caro demais E eu não quero pagar Tudo isso Então eu decidi Simplesmente pegar A edição Normal do jogo Que De certa forma É uma edição Um pouquinho mais especial Do que as outras Então eu espero Que tenham gostado do vídeo E falou